Nós somos a Banda Cromática de Patrocínio de Minas Gerais e vamos cantar a música Call do Brasil! Nós, Jofem, somos a força do Brasil! A corrupção nasceu no que plantar é com a gente! Mas aí temos esperança! Precisamos acordar a nação! O Brasil precisa te ajudar Ao tempo que nada muda Ainda temos esperança Acreditamos em uma mudança Não nos vamos calar Nas duas formas de estar Nesse país cheio de confissão Precisamos acordar ação! Nesse país está tudo que tomou Já mora ao dinheiro Não superou Já onde estará nos últimos filhos Já pouco com medo Não é esperança Mas quem sabe o dia Onde é que dá-te Existem encontros Pensa a tudo que é cada um de nós Um sopro de melodia, o palco é de vocês Boa tarde! Boa tarde! Nós somos a banda Cromática Kids De patrocínio Minas Gerais E vamos cantar a música um sopro de melodia E aí, gente, tem alguém feliz aí? Essa música fala da alegria em celebrar a vida Dentro de mim Existe um dom verdade Que transforma meu sonho em querer É o vento que tem sorriso Meu dia nem canta envolver Com magia, com todo o meu ser Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria Está me amando Que alegria Que alegria É o vento que tá me amando É o vento que tem sorriso Obrigado.